Então, o videoclipe em mamá e depois a seguir vamos estar à conversa também com David Dany e Dubarry. Vamos a isto, para já o videoclipe em mamá. Música Cabo Verde, Santiago e Praia, vivendo outra vez feliz. Hoje é um dia de festa em mamá, coração batido e emoção. É tão linda a música praiana, vai ficar meu país em canção. Música Quero gritar pelo mundo inteiro, o carinho que eu tenho por ti. Tantos anos de nostalgia, Cabo Verde vou viver aqui. Quero dizer a toda a gente, a loucura que eu tenho por ti. Quero gritar se tudo alegre, Santiago nunca disse que sim. Música Hoje é um dia de festa em mamá, sou que regresso ao meu país. Cabo Verde, Santiago e Praia, vivendo outra vez feliz. Hoje é um dia de festa em mamá, coração batido e emoção. Música É tão linda a música praiana, vai ficar meu país em canção. Quero gritar pelo mundo inteiro, o carinho que eu tenho por ti. Música Tantos anos de nostalgia, Cabo Verde vou viver aqui. Música Quero dizer a toda a gente, a loucura que eu tenho por ti. Quero gritar se tudo alegre, Santiago nunca disse que sim. Música E voilà, mesdames e messieurs e mamá, o novo videoclipe de David Dany. David Dany que está aqui conosco, juntamente com o monsieur Jean-Claude Du Barry, que é um representante também da cultura francesa e que vai falar, vamos falar aqui uns minutinhos, sobre a ponta entre Portugal e França e a cultura. David Dany, conta-nos coisas como é que está a correr este teu trabalho. Está tudo a correr maravilha, não é? Este videoclipe eu também não o esperava. Trabalhei com o Nogueira Artístico neste Nogueira TV também lá no Lerme, perto de Toulouse. E por acaso foi um clipe que eu estava mesmo à espera, porque tinha vontade de fazer este clipe para o mundo inteiro. E por acaso é um clipe que me saiu mais ou menos bonito, não é? É um clipe que é divertido também e é um bocadinho a tua música, espalha um bocadinho a tua música. Sim, e por cima é uma música que, sabes que foi Gerard Haddad também que escreveu a música. Gerard, um abraço para o Gerard Haddad, que já esteve connosco aqui no Alô. Vai estar aqui também, eu sei, já ouvi que ele vai estar aqui também outra vez, não é? Temos que o convidar para vir cá da próxima vez. E também quero agradecer os arranjamentos também que foi o Denis dos Santos que fez os arranjos musicais desta canção. E depois a editora em Paris também está a promover este novo CD. e seguintemente a este videoclipe sai um CD, uma compilação de canções novas para as discotecas e tudo isso. Sim senhor! Ou seja... E chama-se Dance Club 55. Olha muito bem, 55 porquê? Porque o número do CD é 55, já saíram 55 compilações. Ah, e esta compilação é o número 55. É o número 55 e tenho lá dois temas, tenho lá o Emamá e tenho lá Ela Só Queria Me Dar também. Muito bem. É engraçado porque o David Dani, portanto, tu nasces em Portugal. Sim, em Lústos. Exatamente. E vais para a França muito pequeno e com esse sotaque maravilhoso conseguiste promover, isto é importante que se diga, promover a cultura portuguesa em França, nomeadamente na região de Toulouse. Sim. E isso é importante que eu considere-te, sem dúvida, uma das pessoas que, para além de ser artista, mais eventos faz, de solidariedade, juntamente com a Cruz Vermelha também, e por isso mesmo merece a nossa consideração em estar aqui também. Eu penso que é importante a gente também fazer coisas para os outros, porque eu digo às vezes várias coisas a certas pessoas, quando vamos embora só levamos duas coisas, o que a gente fez bem e o que a gente fez mal. A gente tem de tentar fazer o máximo de bem para... O dinheiro hoje é... Mas o mais importante é promover a cultura e, obviamente, promover também os teus espetáculos. A presença de M. Dubarry, o Dubarry está aqui conosco, é exatamente para fazer esta ponte. O Dubarry só fala francês, eu vou tentar, enfim, fazer duas ou três questões. Se tiver alguma dificuldade na tradução, o David Dany está aqui. Mas para já, enfim, o que você pensa do artista, o David Dany, que faz a ponte sobre a cultura portuguesa e francesa? A cultura, o mundo da música é muito vasto e muito variado. E, com o David, nós nos encontramos, como você falou, em Toulouse. Que está ligado a, enfim, entre aspas, um certo embaixador também dos artistas. E considera o David Dany, de facto, uma pessoa que promove também a cultura portuguesa, mas é necessário o outro lado. Então, ele falou que os franceses, só o mundo, os franceses conhecem a cultura portuguesa. Às vezes há espetáculos, shows, mas os franceses não sabem bem o que se passa na comunidade. E, alors, vous faites la ponte sur l'artiste portuguesa, ou le ponte sur l'artiste portuguesa, l'artiste portuguesa et l'artiste français, c'est ça? Voilà, tout à fait, tout à fait. Faz a ponte, então, entre os artistas, porque muitas vezes os franceses, isto é importante que se diga, a comunidade francesa não desconhece por completo o que se passa dentro da casa dos portugueses, não é? É verdade que há muitas rádios em França, como sabes, e é pena porque os programas são todos feitos em português. E a cultura francesa não adere a isso, porque não conhece os programas, não sabe quando são as festas. E c'est ele que faz, então, o ponto? O link, para a intermédiação, de uma carreira um pouco musicale ou outra, de conhecimento, e aí há uma equipe, há uma cível, e é verdade que o axo principal, eu diria, é essa cultura, eu diria, franco-portuguesa que vamos amener, eu diria, para diferentes espectáculos, de animação, e principalmente, eu diria, de uma qualidade de timbre de voix, de contacto e de sensibilidade que possa existir no réseau francês. Exatamente, para que a cultura mais lusofrancesa esteja muito mais próxima, através de contactos não só com artistas, mas também em diferentes áreas. E isso é que é importante, porque existe, digamos assim, lhe há de guete de, 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 on peut dire, de quartier portugais, e alors là, a communauté française, bien sûr. Portanto, existem os pequenos guetozinhos portugueses, e depois existe a, a, le guetot, e depois existe a, a comunidade francesa, obviamente. Exatamente. E a ideia é aproximar cada vez mais, que os franceses entrem nas nossas comunidades. Exatamente, é isso que ele está a promover, porque é verdade, como os franceses não estão muito ao corrente dessas festas, ele tenta, por a televisão, por as informações, divulgar a cultura portuguesa, e é que, verdade, que eu canto com canto em francês e em português, para ele é um bom aspecto de levar, assim, um artista a cantar francês e português, e já puxo o pessoal a ouvir, porque tu cantas em francês. Também canto em francês. Recentemente estiveste até na televisão francesa a mostrar o teu trabalho. Sim, é verdade que eles até... Como é que foi a reação? Foi uma reação muito interessante, porque eles chamaram-me o embaixador da música franco-português. Olha lá. E foi muito, muito giro, porque até gostei, e ele também estava presente nesse programa, não é? E, por acaso, foi um programa muito visto, e que deu um impacto certo. E foi daí que a gente começávamos, por cima, a falar disso, e ele disse-me, olha, gostaria de trabalhar contigo, gostaria de levar um bocado mais para a cultura francesa. E é verdade que eu, fora disso, também já trabalhei com vários artistas portugueses e vários artistas também franceses. Isso é ótimo. Olha, fala-nos então, vais ainda cantar um tema, que é a cor do morango. Está a correr bem? Tens alguns espetáculos que possas anunciar? Sim, estamos agora a publicidade no ano, pouco, mês do ano. Já há muita publicidade que está feita, e de onde ele também está a tratar disso. E também estamos agora a trabalhar com várias câmeras aqui de Portugal. Estamos já já a anunciar várias festas. E há uma também que eu quero falar, que é o primordomo também de Lagoaça, o Pedro Lopes, Pedro Carteiro Lopes, que também está a organizar uma festa de Nossa Senhora das Graças, a apresentar um espetáculo um pouco diferente para engrear fundos. Engrear fundos. Para andar para o lar, porque o sábado de Lagoaça está um bocado a ir abaixo, e querem assim ajuntar dinheiro para novas instalações e tudo isso. Devemos tudo isso ao Pedro Carteiro Lopes, que está a tratar disso com... Isso que era, vamos lá ir todos os dois. Olha, David Dani, parabéns, parabéns pela tua vinda a Portugal. Estás há quanto tempo aqui em Portugal agora? Olha, estou aqui desde domingo. Mas quanto tempo mais? Ah, fico até domingo, acho que até desde domingo bem. Uma semana, uma semana aqui para ver a família e também para matar saudades da nossa terra, porque depois todo o trabalho é feito em França. Mais um representante da comunidade portuguesa de sucesso e, sobretudo, a ver que o Messias de Bari, que é tão prezível, conhece, e savoir que ele já deixou-se com um pofet ensemble entre Portugal e a França. Muito obrigado. Eu também quero dizer, para falar de ti, eu quero dizer que eu agradeço muito ao José Figueiras, a ti mesmo, que és uma pessoa, um ser humano. Ui, agora começa. Há poucas pessoas como ti, já apoiaste muita gente, eu adoro, e é pena as pessoas também não te conhecerem como artista cantor, porque mereces, eu já te vi em palco, já te vi cantar, metes o fogo numa sala, e é pena também elas não te conhecerem assim um pouquinho por esta forma. Este lado, mais brincalhão. Além de ser um grande apresentador, também és um grande cantor. Oi, já me sei um elogio aqui de David Dany. David Dany, muito obrigado. Messias de Bari. Obrigado. Bom prazer, à la próxima. À la próxima, tudo à fait. Muito obrigado. Muito obrigado. E bom voyage de Retourna à la France.